Fala, Ecolove! Beleza? Tubarão da área. Espero que você esteja bem, aqui tudo massa, e fica ainda melhor com a sua companhia. Ecolove, na última década, o nível dos oceanos subiu duas vezes mais do que o esperado. Isso surpreendeu o cientista do IPCC da ONU. Você quer saber a causa e as implicações disso? Então fica com a gente até o final, que vamos trazer todas as informações de uma maneira bem objetiva. Antes, não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar, porque o Ecolique é feito para você, que ama a natureza. O nível global do mar está subindo mais do que o dobro do ritmo registrado na primeira década de medições, que foi entre 1993 e 2002, e atingiu um novo recorde do ano passado, segundo informou a Organização Meteorológica Mundial, alertando que a tendência continuará por milênios. O degelo extremo das geleiras e os níveis recordes de calor nos oceanos, que causam a expansão da água, um fenômeno popularmente conhecido como efeito chaleira, porque ele é muito semelhante quando a gente coloca uma panela no fogo com água e o nível da água sobe quando a água entra em evolução. Acontece a mesma coisa com os oceanos. Esses dois fatores combinados contribuíram para o aumento do nível do mar de 4,62 milímetros por ano entre 2013 e 2022. Isso é quase o dobro do ritmo registrado na primeira década, como eu falei, entre 1993 e 2002, levando a um aumento total de mais de 10 centímetros desde os anos de 1990. O aumento do nível do mar ameaça algumas cidades costeiras e a própria existência de estados de baixa altitude, como a ilha de Tuvalu, que planeja construir uma versão digital de si mesma, caso seja submersa. Esse relatório anual da OMM, que foi divulgado esse ano em abril antes do Dia da Terra, também mostrou que o gelo marinho da Antártida recuou para mínimos recordes de junho e julho do ano passado. Os oceanos foram os mais quentes já registrados, com cerca de 58% de suas superfícies experimentando uma onda de calor marinha. Cerca de 15 mil pessoas morreram durante as ondas de calor na Europa em 2022. Ainda segundo o relatório, esses padrões climáticos extremos continuarão na década de 2060, independentemente das medidas que tomarmos para reduzir as emissões hoje. O relatório informou também que 2022 foi classificado como o quinto ou sexto ano mais quente já registrado, com a temperatura média global de 1,15 graus Celsius, acima da média pré-industrial. Apesar do impacto de resfriamento do evento climático laninha de três anos. Os cientistas do clima alertaram também que o mundo pode quebrar um novo recorte de temperatura média, já em 2023 ou 2024, impulsionado pelas mudanças climáticas e pelo retorno antecipado das condições de aquecimento do El Ninho. O El Ninho, para quem não está muito por dentro, é um fenômeno climático que aquece as águas do Pacífico. Lembrando que em um cenário de aumento de 2 graus, centenas de milhões de pessoas serão afetadas por inundações costeiras como resultado da mudança climática. As regiões leste, sudeste e sul da Ásia serão particularmente afetadas. Infelizmente, algumas dessas regiões que enfrentarão os maiores e mais imediatos impactos da subida do mar têm menos recursos para combatê-los. Em muitos casos, o custo da adaptação costeira pode ser muito alto. Inundações causadas por tempestades que aumentam o nível das águas e as levam para dentro das casas se tornarão muito mais frequentes, ou a intrusão de água salgada no leção freático local tornará o cultivo de alimentos impossível. Impressões de todas as regiões do mundo serão forçadas a deixar as suas casas e as suas cidades, aumentando ainda mais o contingente dos refugiados do clima. Assunto que nós já abordamos em outros vídeos aqui no canal, você pode clicar no card que está aparecendo por aí. É isso, Ecolover. As notícias são preocupantes, mas é aquela coisa, a gente está aqui e a gente tem agora a obrigação de tentar reverter esse quadro. Sabendo, como a gente deixou bem claro nesse vídeo, que esses efeitos vão durar por décadas ainda. Mas é imprescindível que a gente consiga reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ecolover, valeu companhia, você é a razão desse canal existir. Até a próxima, mais uma vez, manda aquele joinha e compartilha. E até o próximo vídeo. Um abraço do tubarão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.